A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a extinção da execução pela prescrição intercorrente não permite condenação do credor em honorários. Os embargos de divergência opostos pelo Estado do Paraná foram contra a córdão da primeira turma do STJ que o condenou a pagar honorários. Para a turma de direito público, nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente com oposição do credor, a verba honorária será devida por ele, com respaldo no princípio da sucumbência. Nos embargos, o ente estatal apontou uma decisão da terceira turma no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente, quando não são localizados bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. A Corte Especial do STJ deu provimento aos embargos. O relator, ministro Raul Araújo, ao reconhecer a divergência, avaliou que deve prevalecer a orientação que privilegia o princípio da causalidade em caso de extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quando esse reconhecimento se deve à não localização do devedor ou de bens para penhorar. De acordo com o ministro, a causa determinante para a fixação dos zonos sucubenciais na hipótese de extinção da execução pela prescrição intercorrente não é a existência ou não de resistência do exequente à aplicação dessa prescrição. Segundo o ministro, é sobretudo o inadimplemento do devedor, gerando a responsabilidade dele pela instauração do feito executório e na sequência pela própria extinção, diante da não localização do executado ou dos bens.